Essa semana a gente está com a enquete sobre o maior desejo, a maior fantasia sexual masculina. Por incrível que pareça, a que está ganhando é o Sexo Anal. Eu pensei até que seria uma homenagem à Trois, mas a que está ganhando no site é o Sexo Anal. Uma surpresa, porque você acha que a mulherada não está liberando a porta dos fundos, é isso? Eu acho que estão meio receosas. Já teve um upgrade bastante. Já melhorou, já estão liberando bem mais do que antes, mas está tendo um travamento. E essa mulherada está economizando essas pregas para quê, minha irmã? Não sei, não sei, porque depois que descobri que é bom, não tem mais jeito. Descobriu. Se não fosse bom, não teria tanto homossexual, não é não? Nada que um bom lubrificante não resolva, uma conversa, um relaxamento ali, uma preliminar muito bem feita. O segredo é preliminar. Passar o dedinho, dar o beijinho, passar a língua e usar os acessórios. Mas o Facilite é ótimo. É um lubrificante com dilatador cicatrizante anestésico. 4 em 1. Ainda, por que me pareça, ainda tem um efeito hot. A pessoa fica com vontade de dar. Esse é bom. Isso é maravilhoso. Esse efeito colateral é o mais desejado. A Paula pode entrar e mostrar a primeira fantasia aqui para a gente. A Paula pode entrar e mostrar a primeira fantasia aqui para a gente.